Natureza, ar puro e um belíssimo condomínio na DF-001, no Lago Oeste. Olá, eu sou a Fernanda Mastelari, da Rimax Pater, e venho trazer para vocês uma oportunidade maravilhosa no condomínio ecológico que fica à beira da DF-001. Vem conhecer! Sou uma casa linda que espera por você. Te recebo neste hall, dali você verá uma sala, academia, sala de jantar e uma super cozinha com armários planejados e ainda há outros cômodos. No segundo andar temos uma ótima sala e três suítes, sendo uma master com closet e banheira. A vista é um atrativo à parte, que fica ainda melhor desta ampla varanda. Tenho duas garagens e uma linda área externa, com salão de jogos e cozinha gourmet, cercada por blindexes para te proteger da chuva. Quer me conhecer? Agende sua visita e venha!